E a Rupi Calçados, loucura total, passa aqui, olha, calçados infantis por R$ 20,00, isso mesmo, calçados do R$ 20,00 ao R$ 35,00 por apenas R$ 20,00, são botinhas, são papetes, são sapatênis, são tênisinhos, linha masculina, linha feminina, infantil, lindos calçados que a gente está mostrando para você, aqui, enquanto durarem os estoques, nesse mês de agosto, mas ó, você tem que vir correndo, você não pode perder essa promoção, mês de agosto, últimos dias, Rupi Calçados, linha infantil, só R$ 20,00, calçados do R$ 20,00 ao R$ 35,00, olha, é qualidade, fabricação própria e o melhor de tudo, você vai economizar de montão, volta às aulas, não é verdade? Às vezes você vai viajar nesse feriado prolongado, que é um tênis com qualidade, um tênis novo, você vai encontrar aqui na Rupi, Domingosura 152, é onde está a Rupi Calçados Infantis, aproveita, não perca tempo, essa promoção tem dia e hora para acabar, é só no mês de agosto, passa aqui.